Ok, então, bem-vindos ao nosso curso de matemática discreta. Bom, essa não é a nossa introdução, a gente já fez a introdução. Aqui é um D, não é um P. Por onde a gente vai começar esse curso? Lembrando que o nosso objetivo é trabalhar com estruturas discretas, estruturas finitas e infinitas, porém enumeráveis ou contáveis. E a gente tem, como foi dito, quatro tipos de problemas originais. Talvez o primeiro deles seja um problema de existência. Tipos de problemas, né? Segundos de contagem. Depois de enumeração. E, finalmente, de otimização. Como a gente falou, a gente vai ficar mais tempo, a gente vai dedicar um tempo maior a questões de existência e questões de contagem. Vai em menor escala, enumeração e otimização. Otimização menos ainda, tá? E, de qualquer forma, a gente falou que não apenas... Que as nossas argumentações, a gente quer argumentações precisas, né? Então, a gente vai... A construção de provas... De provas... Matemáticas, né? Vai ser uma constante nesse curso, tá? Então, a gente começava falando um pouco sobre provas. A gente vai ver várias técnicas de prova nesse curso. Então, a gente vai começar estudando os elementos essenciais, os elementos fundamentais para a construção de provas, tá? Provas que a gente está falando aqui, obviamente, são provas matemáticas, né? Tá? Porque cada campo tem uma noção... Cada campo diferente tem uma noção diferente de prova. Por exemplo, o campo de direito, em argumentações baseadas em leis, tem uma noção de provas que são apresentadas nos tribunais. Negócios, tá? Se um negócio é bom ou ruim, tem uma noção também diferente, ele geralmente é nebulosa, às vezes, tá? As ciências experimentais, tá? Acontece muito em física e biologia, em geral. A prova vem por um experimento que deu certo ou a refutação, que é uma prova de não-validade, né? Também vem de um experimento que mostra que certo resultado é errado, tá? O campo de filosofia também estuda bastante o conceito de prova, tá? Sobre uma questão filosófica. O nosso caso aqui vai ser uma coisa bem simples, tá? A gente vai atacar, focar no que a gente chama de provas matemáticas, tá? E aí, para isso, no nosso caso, tá? O que vem a ser realmente uma prova matemática? Matemática, né? Eu tenho que escrever isso aqui direto. O que a gente considera uma prova matemática? Bom, primeiro, a prova matemática é também central em ciência da computação, tá? Tanto em matemática e ciência da computação, as provas, aumentações matemáticas, eu sou da escola que considera elas centrais, tá? Independente se você é uma pessoa teórica ou uma pessoa sistêmica ou uma pessoa de inteligência artificial ou uma pessoa de banco de dados ou uma pessoa de processamento de imagem, tá? Você saber ler e construir provas, isso ajuda muito, tá? Na sua compreensão de problemas, na sua busca por resultados e, consequentemente, na sua carreira em geral. Mesmo que depois você nunca mais escreva provas formais como a gente vai fazer nesse curso. O raciocínio que você ganha, tá? Os skills que você ganha construindo provas desse tipo, eles vão com você pro resto da vida. E é o que realmente, uma das coisas que mais interessam, tá? Nesse curso. Então, a princípio, vai, isso não é um só de matemática, né? Qualquer prova, são simplesmente métodos de estabelecer verdades, tá? Verdades. Que verdades? Bom, obviamente as verdades matemáticas, né? Tá? Aquelas que a gente, vocês certamente já viram por aí. Elas aparecem muitas vezes com os nomes de lema, proposições, teoremas, corolários e algumas outras, tá? Teorema é um resultado forte, proposição é um resultado mais fraco, Leman é um resultado pequeno, que em geral é usado como subrotina, tá? Subargumentação na prova de proposições ou prova de teoremas, mas nas provas de teoremas, né? Que são resultados maiores. O que é maior ou menor, teorema, proposição, obviamente isso é subjetivo, tá? E corolário, em geral, é uma verdade que decorre da prova de um teorema, tá? Ou seja, o teorema é uma, provou uma coisa mais forte, tá? Então, provou, tinha um resultado e aí o corolário, você vê que com um pouquinho mais de trabalho, você obtém uma outra verdade, tá? Então, talvez, seguindo o livro que a gente ofereceu como biografia nesse curso, a gente pode dizer, né, negócios deles, que uma prova matemática, né? Ela, de uma proposição, e aí começa a aparecer um termo interessante, né? De uma proposição, é uma cadeia de deduções lógicas ops, deduções lógicas isso aqui a gente também vai ter que definir que levam da proposição levam, ah, a proposição, desculpa levam levam a proposição levam a proposição a partir de um conjunto inicial de axiomas então, isso seria uma definição um pouco mais precisa sobre um tipo específico de provas matemáticas que a gente vai ver aqui, tá? Então, temos aqui envolvido o conceito de proposição que a gente vai ter que definir tá? O que vem a ser deduções lógicas a gente também vai ter que definir o que vem a ser os assistais de axiomas a gente também vai ter que definir e contar com a chance e, finalmente, vai a história do conjunto aqui a gente também vai definir depois provavelmente o que é um conjunto e como lidar com ele, tá? Na verdade, é que nada disso aqui é muito novo vocês já devem estar acostumados a trabalhar com todas essas coisas desde o primeiro curso de bases matemáticas de vocês mas, obviamente, a gente vai começar esse curso com uma revisão desses conceitos, tá? Então, praticamente, o que a gente vai fazer nessa primeira semana tá? são fragmentos de lógica proposicional ops proposicional e de predicados tá? E a gente vai começar a gente vai fazer lógica proposicional primeiro e lógica de predicados depois tá? Então, ó vamos começar com proposições o que é uma proposição? essa aqui é uma definição simples tá? uma proposição a gente, em geral, usa letras para descrever as proposições, né? pode ser alguns autores usam letras maiúsculas outros usam letras minúsculas a gente vai tentar usar letras minúsculas nesse caso então, será uma proposição P ela é simplesmente uma declaração declaração aqui, no caso uma afirmação que pode ser verdadeira ou falsa tá? então, não é só isso tá? uma proposição uma afirmação uma declaração que pode ser verdadeira ou pode ser falsa tá? então, a gente tem basicamente dois a gente tem um conjunto aqui com dois elementos, né? verdadeira em geral é representado por T na literatura tá? é falso muitas vezes é representado por F e esse T aqui vem de true esse aqui vem de falso tá? e aí a gente sabe que bom, no português isso aqui às vezes aparece como V de verdadeiro, né? de verdade ou verdadeiro e continua como F como falso tá? então e o que realmente vai ser interessante pra gente é que a gente também muitas vezes vai unificar o T como valor 1 e o F como valor 0 tá? então a gente vai poder fazer usar T do ponto de vista puramente lógico muitas vezes a gente usa T e F tá? the true and false mas em alguns momentos a gente vai trocar os verdadeiros por 1 e os falsos por 0 tá? e porque fica mais fácil fazer contas posteriormente com esses valores tá? isso aqui é o que a gente imagina mesmo é o 1 tá? e o 0 tá? isso aqui muitas vezes leva a um conjunto B que tem só os elementos 0 e 1 o 0 e 1 tá? o 0 falsidade o 1 verdade bom alguns exemplos de proposições são coisas bem simples tá? vamos ver um desse aqui sei lá o céu é azul tá? digamos que essa é uma proposição tá? a outra proposição ó 1 mais 2 igual a 3 usando um pouco de conhecimento matemático que a gente tem outras proposições sei lá 0 mais 2 é igual a 1 tá? e aqui o céu é marrom o que a gente vê nesses casos bom o céu é azul em geral a gente tem isso como verdade né? tá? o céu é azul tá? 1 mais 2 igual a 3 também é verdadeiro 0 mais 2 igual a 1 não isso aqui já é falso tá? e o céu é marrom também da forma como está descrita isso não é verdadeiro tá? não estamos estamos supondo uma coisa uma questão atômica aqui tá? que não depende de outras possibilidades não não significa que alguém jogou terra no céu e ele ficou marrom aliás isso é uma coisa importante interessante tá? da gente definir talvez melhor do que fornecer somente alguns exemplos é mostrar alguns não exemplos né? tá? então o que que não são proposições não são proposições não são proposições tá? questões tá? questões não formam proposições tá? por exemplo que horas são? não tem como atribuir verdade ou falsidade a isso né? tá? então não vale como proposição tá? ordens ordens no sentido imperativo né? preste atenção isso aqui também não serve como proposição porque a gente não atribui verdade ou falsidade a ela tá? e outras circunstâncias tá? várias outras declarações que tem variações ou estão sujeitas tá? variações circunstanciais por exemplo vai chover amanhã tá? sem dados a mais pra resolver um problema que a gente chama de inferência tá? isso aqui não funciona tá? vai chover amanhã eu não consigo dizer nem que é nem verdadeiro nem falso tá? isso aqui tá denotando que é uma esperança é uma uma afirmação que é certeza porque eu eu sei que vai chover amanhã tem dados não tá? então atomicamente dessa forma isso não faz o menor sentido então isso pra gente a gente não vai considerar isso aqui como proposição tá? mas pra frente depois a gente estende o nosso arcabouço de forma a permitir que a gente tire isso como inferência baseado em certas probabilidades tá? mas isso não é o que a gente vai vai fazer agora então proposição simplesmente é uma afirmação uma declaração que pode ser atribuído um valor verdadeiro ou falso tá? então é só isso e como já falo proposições também são conhecidas na literatura como sentenças tá? então se você vê sentença proposição na literatura é a mesma coisa tá? e a gente usa as variáveis muitas vezes pra expressar proposições tá? e pra denotar a sua verdade ou falsidade tá? então a gente pode dizer aqui por exemplo que uma proposição p tá? a gente define ela como sei lá o céu é azul a partir de agora p passa a ser o céu é azul pode definir uma outra aqui vamos por exemplo assim que o o vai um mais dois é igual a três tá? então interessante ó vou falar então algumas um pouco de operações operações sobre proposições tá? porque bom ó a proposição como a gente definiu tá? é uma declaração que é verdadeira ou falsa tá? dessa forma como definida a gente tá focando em proposições atômicas ou seja aquelas que não podem ser decompostas mas decompostas com relação a que? tá? então baseado em cima de pelo outro lado do ao baseado em cima de proposições atômicas como é que a gente constrói proposições mais elaboradas tá? pra isso a gente tem algumas operações e alguns operadores sobre proposições e certamente vocês já conhecem os operadores que a gente vai introduzir aqui primeiro deles negação tá? o famoso não né? tá? pra dar uma proposição p tá? a gente denota como não p ou como p barra tá? e algumas vezes ainda ou como not p tá? e sei lá se você é programador c c++ java por aí você deve ter visto não p tá? uma exclamação na frente com o p vizinho tá? então tudo a mesma coisa a gente vai focar nesse curso basicamente nessas duas formas aqui tá? principalmente a primeira tá? e bom como é que funciona isso tá? a forma mais evidente de de contar isso é oferecer a famosa tabela verdade né? tá? então se a gente tem lá uma proposição não p não p tá? p pode ter dois casos né? seria o que? o caso falso e o caso verdadeiro tá? vamos usar o 0, 0 e 1 isso aqui é a tabela verdade tabela verdade do não tá? então se a proposição p é falsa 0 então a negação dela é verdadeira se ela é verdadeira a negação dela obviamente vai ser falsa tá? então sei lá se a proposição p aqui significa que o céu é azul tá? o que o não p significa? o não p significa o que? significa que não é o caso né? que o céu é azul tá? que isso aqui obviamente é equivalente a o céu não é azul tá? a negação funciona da forma que a gente está acostumado e que a gente espera tá? tá? mas é imperador natural e importante tá? próxima operação tá? a conjunção tá? conjunção o que que é? é o e né? tá? tá? o famoso and que em português pra gente é o e né? tá? a gente tem p e q proposições a gente costuma denotar isso como que p e q tá? vocês podem ver isso aqui em alguns lugares tá? pra gente a gente vai usar o edge né? tá? p e q ops p e q tá? essa é a notação que a gente mais vai usar nessa parte do curso tá? depois a gente usa outros tá? aí sei lá em c muitas vezes aparece como p e q né? c c++ java usa esse formato tá? e algumas vezes simplesmente é apenas a ajusta a posição das duas tá? vezes q ou p e q tá? mas basicamente o que interessa pra gente são as duas primeiras tá? essa primeira aqui pode ainda ser escrita alguém deve ter visto isso aqui no excel já alguma vez ou em alguma linguagem funcional né? and p e q tá? é a mesma coisa então tabela verdade tá? do 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 and vamos botar da do do and bom obviamente tem que estar envolvido aqui agora duas proposições né? tá a gente tem o que? o que acontece aqui? a gente tem que ter tabela verdade do tem que ter uma proposição p tem uma proposição q tá? vamos fazer assim e aí tem que ter o p e q né? tá? bom quais as possibilidades pro p o p pode ser falso ou verdadeiro o q pode ser falso ou verdadeiro combinando todas as possibilidades a gente tem duas possibilidades pro p duas possibilidades porque então não quatro possibilidades né? então por isso que temos quatro linhas aqui na tabela verdade tá? e o and tá? a semântica do and implica o que? implica que p e q é verdadeiro tá? quando p é verdadeiro e q é verdadeiro tá? vocês já sabem disso né? então aqui quando os dois são falsos o resultado é falso quando um é falso o outro é verdadeiro o resultado ainda é falso e assim vocês realmente só quando os dois são verdadeiros que a gente tem o resultado verdadeiro tá? então essa é a tabela verdade da conjunção tá? tudo bem eu vou puxar um quadro aqui porque dual basicamente a conjunção a gente tem a disjunção e a disjunção é o que? é o ou né? ou war tá? a gente tá acostumado lá com o p ou o q tá? essa vai ser a nossa principal notação mas aí a gente também pode ter sei lá p q ou o p ou o q e por aí vai tá? então a gente vai usar essa notação com o v aqui tá? e a tabela verdade da disjunção ela é dual digamos assim a tabela verdade da conjunção tá? p ou o q a gente sabe aqui que isso aqui é verdade se um deles for verdade né? tá? então enquanto no e ambos tem que ser verdade tá? no ou basta que um seja tá? tabela verdade 0 1 0 1 e fica uma coisa desse tipo aqui né? tá? nossa então essa é a tabela verdade da disjunção uma outra operação que costuma aparecer bastante é o a disjunção exclusiva né? por que disjunção exclusiva? tá? deixa eu ver se eu volto aqui na página anterior a disjunção como definida né? é verdade se um deles é verdade ela também é verdade se ambos foram verdades né? tá? assim ela ela é um ou ambos né? se um deles mas esse um deles aqui é se na verdade pelo menos um né? um deles foi verdade tá? e às vezes é interessante a gente incluir exclusão na história tá? então aqui é o famoso shore tá? ou exclusive or ou exclusivo tá? então sei lá o p ou o q exclusivo né? tá? isso aqui é verdade se exatamente um deles for verdade for verdade for verdade então ó a tabela verdade do p shore q dá de novo as nossas quatro possibilidades então zero e zero tá? isso aqui dá o que? ops não é bem assim a situação a verdade é isso aqui tá? qual que é a diferença que a gente tem aí? a história o que? isso aqui não é exatamente um deles for verdadeiro né? tá? a gente pode ver se eles são distintos bom é claro aqui o que? é claro que a isso que tá representado aqui não é o que tá escrito aqui em cima né? tá? vamos lá quem percebeu isso? então como é que a gente preenche essa tabela aqui? exatamente um deles verdadeiro tem alguém verdadeiro aqui? não tem alguém verdadeiro aqui na segunda linha? tem tem alguém verdadeiro aqui? tem tem alguém verdadeiro aqui? tem mas sacos são dois então fica o zero aqui também tá? o que a gente tinha representado ali anteriormente era o que? era a negação do P ou o Q né? e aí sim seria o 1 0 0 1 tá? ops o que que tá acontecendo aqui? exatamente nesse ponto que é o que eu queria mostrar pra vocês sim a gente pode baseado em proposições atômicas tá? ou fundamentais a gente pode combinar as proposições em várias proposições não atômicas né? ou compostas digamos assim tá? utilizando os operadores tá? mas essa aqui é a definição da disjunção exclusiva bom aí a gente tem mais dois duas operações tá? existentes operações básicas a primeira das restantes é a de implicação que vocês também já viram por aí tá? é o P implica Q uma flechinha simples nesse caso deixa eu desenhar isso aqui melhor tá? então isso aqui vai dar P implica Q tá? que a gente lê aqui no P implica Q ou Q é implicada por P né? tá? tanto faz outra forma outra forma de ler isso aqui e tem várias na verdade tá? a vamos fornecer a tabela verdade primeiro depois a gente a P Q e aí o P implica Q qual é a definição disso? 0,1 0,1 bom a definição é a seguinte que sempre que o P for verdadeiro o Q é verdadeiro tá? agora se o P for falso a gente não pode concluir nada a respeito do Q tá? o Q pode ser qualquer então a implicação é verdadeiro tá? a implicação só é falsa quando o P for verdadeiro e o Q for falso tá? lembra-se P e Q aqui elas são proposições tá? elas podem ser atômicas mas não precisam elas podem ser também compostas e P essa flecha simples de implicação Q isso aqui só é falso quando o Q for falso e o P for verdadeiro porque a verdade tem que sempre implicar a verdade tá? então se o P for verdadeiro o Q tem que ser verdadeiro se o P for falso e o Q for falso tudo bem se o P for falso e o Q for verdadeiro tudo bem falsidade implica qualquer coisa agora se o P for verdadeiro e o Q for falso então essa expressão como um todo é falso tá? então o que a gente tem aqui aqui bom P é falso Q é falso o resultado é verdadeiro tá tudo ok P é falso Q é verdadeiro tá tudo bem P é verdadeiro Q é falso não isso aqui não pode acontecer P é verdadeiro Q é verdadeiro isso aqui também tá tudo bem tá? Outra forma de ler isso que aparece na literatura de entender a implicação P o Q seria o o if por exemplo é o C então né? por exemplo if a P then Q tá? se P então Q se o P for verdade então o Q é verdade tá? essa é uma forma outra forma é a gente dizer que o P é suficiente para Q tá? ou que o P é uma condição necessária é como que é uma condição suficiente para Q tá? o contrário disso é que o Q é necessário para P tá? ou que o P é uma condição necessária para o P tá? isso aqui vai ficar bem explicado daqui a pouco tá? se P então Q isso aqui algumas vezes as pessoas também só escrevem sim né? se P vírgula Q ou seja então não coloco o then outra forma é assim é a gente dizer que eu ops volta aqui é falar que o P somente ser o Q tá? então se P então Q P somente ser Q é a mesma coisa tá? então isso aqui a P implica Q tá dizendo que o P é suficiente para o Q ou que o Q é necessário para o acontecimento do Q do P tá? então o Q cai diretamente o Q sai diretamente dessa linha na tabela verdade né? tá? se o Q for falso não tem como o P ser verdadeiro tá? então observa aqui o Q é necessário para o P tá? senão a implicação ela é falsa tá? aqui sai a história do porquê o Q é necessário para o P em compensação o P é suficiente para o Q né? ou seja basta que o P seja verdadeiro tá? e aí o Q é verdadeiro tá? a expressão é verdadeira se o P for falso aí tanto faz o Q se é verdadeiro ou falso a expressão acaba sendo verdadeira da mesma forma tá? então é só uma implicação a expressão de necessidade e como último operador vai para a gente acabar com essa novela de introdução dos operadores tá? é o ops tá vou botar o preto aqui é o bicondicional tá? Q é o P flecha vai flecha vem Q tá? isso aqui equivalente é o P C e somente C o Q tá? aqui ó apresentar a definição dele via tabela verdade tá? isso aqui representa o Q quem lembra? 1 é verdadeira a expressão como um todo ela é verdadeira sem somente C o Q ambos tiverem o mesmo valor né? tá? ou seja se o P for falso e o Q for falso tudo bem eles têm eles têm o mesmo valor a expressão é verdadeira se o P for verdadeiro e o Q for verdadeiro eles têm a mesma expressão então a eles têm o mesmo valor então a expressão é verdadeira caso os valores sejam distintos a expressão é falsa tá? então isso aqui é 1 0 0 e 1 esse é o caso tem várias em geral a gente usa o 6 a C para o bicondicional tá? sabe que o bicondicional a gente pode dizer que é necessário e suficiente né? tá? então o P C e somente C e Q tá? a gente também pode dizer como o P é necessário e suficiente para Q tá? então C e só C significa que o P é necessário e suficiente P e Q tem que ter a mesma a mesma validade a mesma validade ambos verdadeiros ou ambos falsos tá? para a implicação como um todo ser verdadeira né? tá? bom acho que nesse momento a gente já tem os principais operadores que a gente precisa e certamente tem uma coisa muito importante a ser dita sobre eles que é o quê? não é difícil observar que se a gente usa somente duas proposições com um operador isso isso não tem problema né? tá? mas se a gente fizer coisas do seguinte tipo P e Q ou R tá? I não S ou não T tá? como é que a gente lê isso? tá? a questão vai direto tem estamos usando aqui três operadores tá? podíamos até estar usando em vez desse podíamos estar usando sei lá talvez esse aqui tá? de a implicação como é que a gente lê isso aqui? como é que agrupa sentido? qual é a precedência tá? dos operadores tá? a gente tem que estabelecer ordem de precedência né? tá? a gente pode utilizar parênteses da mesma forma que a gente faz em aritmética mas é obviamente interessante a gente estabelecer precedência nos operadores pra que a a gente tenha a não precise ficar usando parênteses à toa né? tá? bom obviamente é como vocês estão imaginando aqui da maior tá? pra menor tá? a maior precedência é a negação tá? então a negação sempre que estiver do lado esquerdo aqui de uma proposição ela tem a maior precedência é como se fosse o o menos unário tá? aí depois vem o que? aí depois vem a conjunção o e é como se fosse a multiplicação tá? aí depois vem o que? aí depois vem o ou a disjunção tá? como se fosse a soma tá? aí depois vem a implicação simples aí depois vem a implicação dupla ou bicondicional tá? então isso aqui essa é a regra de precedência que a gente chama tá? e bom o que eu já falei aqui não é à toa que não é difícil perceber que sei lá P e Q isso aqui deve ter uma relação com P implica Q e Q implica P né? agora a gente tem que usar parênteses aqui né? tá? então tem essas coisas são equivalentes tá? e a gente vai definir formalmente equivalência daqui a pouco tá? então vamos botar isso aqui assim tá? então por isso que o bicondicional é dupla implicação né? sim olha P é suficiente pro Q e P é necessário pro Q tá? e vice-versa o Q é necessário pro P e o Q é suficiente pro P tá? então funciona assim a precedência perguntas até aqui bom se vocês tiverem perguntas vocês vão ter que mandar e-mail tá? deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem tá ok 40 minutos até aqui vamos falar um pouquinho de equivalência lógica termo bonito pra uma coisa bem simples tá? o que que vem a ser equivalência lógica aqui do ponto tá? imagina que a gente tem a não precisa ser feito agora só com proposições tá? antes da equivalência lógica vamos dizer assim que uma vou botar aqui uma definição uma expressão proposicional ops uma expressão proposicional phi vamos usar uma letra grega phi é bom ou phi é igual a p em que p é uma proposição atômica ou seja é uma proposição simples atômica tá? ou a phi é igual a sei lá psi e y ou o phi é psi ou y ou o phi é não psi em que psi e y são expressões proposicionais tá? ou terceiro caso phi é um psi entre parênteses em que o psi é uma expressão proposicional tá? ó bom essa aqui é uma regra indutiva né? tá? obviamente recursiva de para uma definição de uma expressão proposicional então toda proposição atômica é uma expressão proposicional tá? a questão é que a gente pode combinar as proposições e vai aqui vou acrescentar os outros nossos dois conectores aqui vai então o phi ele é igual ao psi implica y ou o phi é igual a psi sei somente ser o y tá? vai coloca esses dois juntos a gente vai ver que ele não tem necessidade isso aqui é uma conveniência sintática mas coloca todos os cinco operadores que a gente definiu aqui então uma expressão é uma proposição atômica ou é uma combinação tá? de proposições via os cinco operadores que a gente definiu tá? usando parênteses de forma adequada para mudar a precedência como a gente está acostumado tá? os exemplos são evidentes tá? então e agora realmente para ver o que que a gente quer tá? quando é que a gente diz que duas expressões ou fórmula tá? essa aqui é uma expressão a gente pode se chamar de fórmula também tá? quando é que ou quando é que duas expressões proposicionais ou fórmulas elas são equivalentes tá? ou seja elas descrevem a mesma situação pra ser iguais obviamente elas tem que ser iguais sintaticamente tá? então é iguais entre aspas digamos assim quando é que elas descrevem a mesma situação tá? então acho que essa é a grande pergunta né? quando é que sei lá fi e psi são equivalentes tá? essa essa é uma é uma boa pergunta tá? porque bom porque como já é de se esperar não necessariamente a gente tem uma forma só de escrever uma mesma coleção de verdades e falsidades a gente pode ter combinar declarações tá? combinar proposições com os operadores e a gente pode ter expressões distintas que possuam a mesma tabela verdade tá? então basicamente nesse caso a gente gostaria de dizer que elas são equivalentes tá? então ó pode botar aqui como uma definição tá aqui fi e psi tá? duas expressões proposicionais elas são equivalentes tá? esse é o segredo e a gente denota isso como a fi sei somente se psi agora com com dois tá? ou a fi sei somente se psi tá? a equivalência com três eu prefiro em geral eu prefiro esse aqui ao primeiro aqui tá? mas alguns livros usam esse primeiro e esse primeiro também faz todo sentido tá? então a gente vai acabar usando os dois aqui nesse sentido ambiente lógico eu gosto mais de usar essa que é essa equivalência mas a gente vai usar os dois são aceitáveis tá? então ó eles são equivalentes aqui isso aqui é se a fi é verdadeiro tá? ou falso ó sei somente se o psi é verdadeiro respectivamente falso né? tá? então o que que isso quer dizer? ou seja o psi o psi tem a mesma tabela verdade verdade tá? eu vou botar esse tem a mesma tabela verdade entre aspas agora por quê? porque o fi e o psi eles podem ser expressões né? assim a gente tem que considerar todas as preposições atômicas tá? os valores das preposições atômicas na mesma ordem tá? os mesmos valores então aí eles tem a mesma tabela verdade tá? pra que isso fique um pouco mais concreto tá? vamos falar de um pouco de tautologias e contradições tá? uma expressão qualquer tá? ela é uma tautologia se ela for verdade pra todos os possíveis valores das proposições que estão envolvidas tá? então um exemplo de uma tautologia p ou q implica p tá? observa que quaisquer que forem os valores de de p e q deixa eu botar cores aqui pra e as contradições é exatamente o contrário tá? a contradição é aquela que pra quaisquer valores a expressão final é falsa tá? então mas voltando a tabela verdade observa aqui o p vamos fazer uma tabela verdade pra essas expressões vai então temos aqui o p e o q aqui o p 0 0 1 1 0 1 0 1 tá? e aí a gente pode ter aqui o p ou o q é conveniente fazer aos pedaços e aí depois a gente tem aqui o p ou o q implica o p tá? então aqui p ou q ambos falsos e falso aqui dá verdadeiro verdadeiro e verdadeiro tá? a gente tem isso aqui implicando o p tá? p o q é falso implica falso então isso aqui dá verdadeiro quando p o q é verdadeiro isso aqui implica o que? o que que dá de resto aqui? p o q é falso implica o p que é falso que é falso p o q é verdadeiro que é falso o que que aconteceu aqui? p o q é verdadeiro implica o p que é verdadeiro dá verdadeiro isso aqui verdadeiro verdadeiro também dá verdadeiro o que que aconteceu ali? o que a gente tem nesse caso? isso mostra o que? o que o que? o que o que? claramente acontece o que aqui? isso aqui dá falso né? tá? então implica aqui isso aqui ops não não posso usar o vermelho mas isso aqui não é uma tautologia mas também não é uma contradição certo? é uma expressão como outra qualquer uma forma qualquer que a gente tinha tá? ela tem valores verdadeiros e valores falsos tá? mas a gente pode construir uma outra cadê aqui a minha azul tá? e o que seria o caso agora se a gente pegasse por exemplo o p implica p ou q essa aqui a gente espera que seja um pouco diferente né? por que vai? o que que seria o p implica p ou q bom quando o p é falso o p ou q é falso ou verdadeiro depende né? ou seja o p é falso o que é falso o p o q é falso então falso implica falso isso aqui é verdadeiro falso e verdadeiro dá verdadeiro então isso aqui também é verdadeiro verdadeiro e falso dá verdadeiro então isso aqui tudo é verdadeiro ops peraí isso aqui tudo dá verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro então isso aqui tudo é verdadeiro. Então, observa que essa aqui, nessa entrada aqui, para todos os possíveis valores de entradas de P e Q, a expressão é verdadeira. Então, essa aqui sim é uma tautologia. A contradição tem que ser o quê? A contradição ocorre quando, para todas as possíveis entradas, a tabela verdade é falsa. Então, bom, claramente não é difícil perceber o quê? Que basta negar uma tautologia que a gente obtém uma contradição, né? E vice-versa. Se a gente tiver uma contradição e negá-la, a gente obtém uma tautologia. Então, isso aqui, olha o que aconteceu agora. Então, O, não. P implica P ou Q. Então, isso aqui é A, uma contradição. Tudo bem, a gente usou uma tautologia simples, uma contradição simples. E aqui, um exemplo que não era nenhum nem outro. Tautologias, elas têm um significado importante nas nossas construções, assim como as contradições. A prova por contradição, por exemplo, é baseada nisso. Mas a grande maioria das expressões que a gente tem interesse, a gente não sabe realmente se elas são verdadeiras ou falsas, né? A gente não sabe, a gente quer mostrar que ou elas são tautologias, ou elas são contradições, ou que elas são simplesmente satisfatíveis. Que para alguns valores de entradas para as proposições originais, que a gente vai considerar como variáveis, elas são, tornam aquela expressão verdadeira. Mas isso, eu estou adiantando um pouco, botando o carro na frente dos bois. O que interessa a tautologia no momento para a gente aqui, é que agora a gente pode falar, então, o quê? Que duas expressões, fi e psi, elas são equivalentes? Seis somente se o quê? A gente costuma abreviar seis somente se por se, né? Com dois s. A mesma coisa do if, an only if, que é o if em inglês, tá? Seis somente se o quê? Isso aqui a gente denota por fi, equivalente ao psi, né? Bom, seis somente se é, obviamente, o quê? O fi bicondicional psi, tá? Com as substituições adequadas, é uma tautologia. Tá? Ou seja, não preciso dessa exclamação aí, fica meio ridículo. Tá? Então, ou seja, sempre que o fi for verdade, o fi é verdade, sempre que o fi for falsidade, o fi é falsidade. Então, a expressão vai ser, vai ser tautológica. Tá? Então, isso, isso certamente acontece. E, bom, os exemplos, acho que os exemplos que a gente deu até aqui, eles funcionam, tá? A gente não precisa reescrevê-los, mas a gente pode mostrar algumas outras coisas, então, aqui. Vamos fazer alguns outros exemplos de, dessas equivalentes, tá? Aí a gente mostra, inclusive, um pouco, exercitando a tabela verdade, que é uma coisa simples. vamos começar, um caso simples, vai, por exemplo, proposição P implica proposição Q, tá? Imagina que essa seja aqui, é como se fosse o nosso, como se isso aqui fosse a nossa expressão FI, tá? E aí a gente tem aqui, não P ou Q, tá? E essa aqui, como se fosse a nossa expressão Psi, tá? O fato é que essas duas expressões, elas são, elas são equivalentes, tá? Então, o que a gente tem aqui, a gente tem FI, sei somente, Psi, tá? Ou seja, a gente tem aqui que, ou não P ou Q, bidirecional, P implica Q, tá? É uma tautologia. Então, vamos ver isso aqui. É verdade isso? Bom, vamos fazer uma tabela para a gente ver. P e Q, zero, zero, um, um, zero, um, zero, um, sempre útil listar as coisas nesse formato, tá? E aí acontece o que aqui? Bom, não precisa acho que botar a negação do P aqui, vai, mas põe, vamos fazer por pedaços, põe a negação do P, aí depois aqui põe a negação do P ou Q, e depois põe aqui o P implica o Q, tá? Vamos ficar vizinhos os dois. pode até colocar isso aqui na próxima entrada, vai, se quiser, vai, vamos botar só de farra, isso aqui não é, essa última não é necessária, mas a gente coloca. Então, não, P ou Q, bidirecional, P implica Q, tá? Vamos ver o que acontece aqui. O P, não, P obviamente inverte o P, né? Então, aqui fica um, um, zero, zero, tá? Aí, bom, não P ou Q, então, zero ou um, vai dar um, um ou um, dá um, zero ou zero, dá zero, zero ou um, dá um, então, essa é a tabela do não P ou Q. Vai, P implica Q, P é falso, então, o Q pode ser qualquer coisa, falsidade implica qualquer coisa, tá? Então, dá um e um ali, tá? P é um, Q é zero, isso aqui, obviamente, verdade não implica falsidade, verdade implica verdade, também dá um. Bom, já dá para ver que essas duas tabelas, assim, as duas entradas aqui são, são iguais, né? As duas colunas são iguais, então, não é à toa que, nesse caso aqui, a gente vai ter um, para todo mundo, tá? Isso é uma tautologia. Então, o que a gente mostrou com esse, com essa pequena tabela verdade aí? Bom, mostrou a equivalência das duas expressões, né? Mais do que isso, mostrou o quê? Mostrou que o operador em implicação, ele é conveniente, mas ele é supérfluo, tá? Do ponto de vista sintático, ou seja, ele pode ser substituído por não e ou, tá? Então, do ponto de vista sintático, o operador de implicação não é, do ponto de vista lógico, vai, não é, do ponto de vista lógico, ele não é necessário, do ponto de vista sintático, ele é conveniente, tá? Ele é um açúcar sintático, então, a gente vai mantê-lo, tá? Mas, ele não é essencial, a gente consegue fazer, expressar as mesmas coisas sem o operador de implicação, tá? E isso, isso vai até um pouco mais adiante, né? Por quê? Porque não é difícil perceber que P bidirecional Q, tá? É equivalente a P implica Q, e Q implica P, tá? Faz a tabela verdade desses dois aí, você vai ver que é exatamente isso que está acontecendo, tá? Então, então, ou seja, então, o operador bidirecional, bicondicional, desculpa, bicondicional, ou a implicação dupla pode ser decomposta em implicações simples, que pode, obviamente, como a gente sabe do exemplo anterior, então, isso aqui nada mais é do que não P ou Q, E, não Q ou P, tá? Então, no fundo, o que a gente precisa são os operadores não, ou e E. E, na verdade, a gente pode eliminar um dos dois, entre o ou e o E, a gente só precisa de um deles, tá? Desde que a gente tenha um deles, por exemplo, o E e o não, ou só o ou e o não, a gente consegue refazer a lógica toda. Mas a gente vai manter os demais operadores por conveniência sintática, tá? Um outro exemplo de equivalência, se a gente pegar o ou exclusivo, vai, o que acontece com o ou exclusivo? Bom, o ou exclusivo, ele é verdadeiro se, se um deles for verdadeiro e o outro não, né? Tá? Se somente um deles forem verdadeiros. Tá? Então, bom, primeiro, para ser verdadeiro, a gente tem que o P ou o Q, tem que ser verdadeiro. Tá? Se ambos forem falsos, aqui dá falso. E, acontece o quê? o P ou o Q. Tá? Então, vamos fazer a tabela desse aqui, para ver se a expressão como fica. P ou o Q, aí a gente tem aqui o P ou o Q, aí tem o P ou o Q, aí tem o não P ou o Q. vai fazer uma tabela grande. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Vai, P ou o Q? 0 dá 0, aqui onde dá 1, dá 1 para todo mundo. P ou o Q? P e Q de novo. 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Bom, agora, nega isso aqui, nega o P e Q, isso aqui vai dar 1, 1, 1, 0, tá? Então, a gente tem aqui agora o P ou o Q, e não a P e Q. Tá? Isso aqui vai dar o Q, então? É o E entre esses dois, entre esse aqui, né? E esse aqui. Então vai ser o quê? 0 e 1. Bom, tem o 0 ali, então isso aqui vai dar 0. 1 e 1, isso aqui dá 1. 1 e 1, isso aqui dá 1. 1 e 0, isso aqui dá 0. Que é exatamente a tabela do operador shore, né? Tá? Então, o O exclusivo também pode ser expresso pela combinação de E's e O's, né? Ou seja, isso aqui. Ops. Aqui a gente... Ah, já vi o que acontece aqui. A gente mostrou aqui. Por que que sai esses riscos esquisitos de vez em quando. Tá? Aprendi. Tá. Finalmente... Tá, acho que pra... Pra ligar... Os... As leis de The Morgan. As leis de The Morgan, elas ligam a negação com a conjunção e a disjunção. Tá? A gente tem duas delas. Tá? A primeira seria assim. Se a gente pegar uma conjunção P e Q e negar, tá? Isso aqui é equivalente, tá? Ou é... Não sei somente se vai, tanto faz. Ao que? A negar o P, negar o Q e tirar a disjunção deles. Tá? Essa é a primeira forma. A segunda forma é que vale algo semelhante pro P ou Q. Tá? Se a gente tiver a disjunção do P e o Q e negar, isso aqui é a mesma coisa que negar o P, negar o Q e tomar a disjunção deles. Deixa eu desenhar melhor. Tá? Então, a... A negação transforma... A negação... Então, a negação da conjunção é a disjunção das negações. E a negação da disjunção é a conjunção das negações. Tá? É isso que as leis de The Morgan garante. E The Morgan é... Assim... Aparece em todo lugar. A gente usa isso direto. Tá? Então, é sempre bom lembrar disso. Tá? E outros... Isso aqui... Outro exemplo que a gente tem, vai... São as leis distributivas. Tá? Que elas garantem o quê? Também são duas. Tá? Elas garantem que se a gente tem... Que a conjunção, ela distribui em cima da disjunção. Tá? Então, a conjunção de uma disjunção... Simplesmente é a mesma coisa que fazer a conjunção... E depois fazer a disjunção. Ops! Aqui é um R. Tá? Então, isso aqui é como se fosse o E, né? Sobre... Distribuindo sobre o OU. Tá? Isso aqui é como se fosse a... A gente tem algo semelhante a isso aqui em aritmética, né? Tá? A multiplicação... Ela distribui... Sobre a adição, né? Mas, em lógica, vale a lei dual... Que não vale em aritmética, né? Que se a gente tiver a disjunção e a conjunção... Trocadas de lugares, tá? Isso aqui... Também... Vale. E a forma de fazer tudo isso é... Bom, você pode provar com tabela verdade. Tá? Então, isso aqui seria a disjunção... Sobre... A conjunção. Tá? Então... É... É isso. E... 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 Bom, tem várias outras leis que... Talvez eu faça uma lista delas... Mas esses são os principais que a gente precisa pra... Pra operar. Tá? Claramente, assim... Claramente, assim... Ó... É... Com essas, basicamente, a gente já consegue fazer quase tudo. Tá? Então, deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem... Então, deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem... Acho que eu vou dar uma pausa por aqui... E a gente continua no próximo vídeo. E aí...